A palavra grátis tem um peso enorme para nós, como consumidores, que tentamos ao máximo poupar no que nos for possível. Mas será que o grátis das aplicações web quer mesmo dizer grátis? Bem, nem por isso. Como acontece regularmente nas nossas vidas, a palavra grátis vem normalmente associada a limitações ou, em alguns casos menos agradáveis, a cláusulas escondidas. Nesta questão dos custos, o NERPOD não é exceção. A conta base permite criar uma apresentação perfeitamente funcional, mas retira muitas das atividades e conteúdos de que vamos falar ao longo do curso, limitando a funcionalidade ao essencial e a turma ao máximo de 30 alunos. A conta GOLD, conta a qual deverá ter acesso durante os primeiros 30 dias do seu registro, permite acesso a praticamente tudo o que o NERPOD tem para oferecer, expandido o tamanho da turma para 50 alunos. Esta conta está associada a um custo de 120€ por ano, após os primeiros 30 dias de período experimental, mas pode ser sempre feita uma extensão do período experimental até 90 dias. Basta para isso entrar em contato com a equipa de suporte do NERPOD. O NERPOD inclui ainda uma conta Platinum, que aumenta o tamanho da turma para 75 alunos e abre o acesso a lições pré-preparadas e disponibilizadas pela equipa do NERPOD, havendo também a possibilidade de subscrever a um PAC que inclui múltiplas licenças a utilizar em contexto escolar. A frase, não existe almoço grátis, é incrivelmente popular no meio económico e financeiro, expressa a ideia de que nada é gratuito e de que no final das contas, alguém vai ter de pagar ou a economia entra em colapso. A plataforma gerida pela equipa do NERPOD não é exceção. A conta grátis funciona como uma conta experimental, como forma de verificar as funcionalidades da aplicação. Idealmente, e se tem a intenção de utilizar o NERPOD como complemento às suas aulas no futuro, a melhor ideia é mesmo ir para uma conta Gold. Vai sempre depender da rentabilidade que pode retirar desta ferramenta em contexto de sala de aula, mas deverá ponderar esta opção. Posto isto, de seguida vamos criar uma conta e começar a preparar a nossa primeira aula com o NERPOD. Tchau. 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 Tchau.